Deus seja louvado! Deus seja louvado! Hoje está fresquinho! Hoje está fresquinho! Eu sou caloriento! E hoje está um tempo bastante agradável! A pessoa aqui do Senhor Maria de Pinda! Que está ligadinha nessa noite! Foi corrida esses dias! Ontem eu saí para levar o Mário no médico! Lá na consulta! Foi uma correria! Eu dei de manhã preparando o documento e o exame! Ontem, hoje também foi corrida! Sair de novo para resolver algumas coisas! Muito corrido, irmãos! Vocês estão aqui pela fé mesmo, os mistérios! Muito corrido! Hoje está mais fresco! Muita chuva! Mas está mais fresquinho hoje! O Fabinho colocou bonequinho aqui, irmãos! Olha que fofinho o boneco! A pessoa que está ligada, irmãos! Se eu não vier alguém, nos perdoa esse quinto, me porta a base para vocês! Nós vamos conversar com o Pai Nosso! Pai Nosso que estás no céu! Santificado seja o Seu nome! Venha a nós ao Seu reino! Seja feita a Sua vontade! Assim na terra como no céu! O pão nosso de cada dia nos dá hoje! Perdoa a nossa ofensa! Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido! Não deixe que é em tentação! Mas viva-no do mal! Pois Teu reino é o poder e a glória! Para todos sempre! Amém! Que Deus seja eternamente louvado! Forte abraço, irmão, que está ligado! E nesta noite abençoada! Já de quarta-feira do milagre, irmão! Quarta-feira e o milagre vai acontecer! Última semana de uma campanha tremenda! Sexta-feira encerra com chave de ouro junto com a Santa Ceia do Senhor! Forte abraço, irmão, que está ligado nesta noite muito abençoada! A temperatura está bastante agradável! Muito bom hoje a temperatura, né, irmão? Mas chuva também! Falaram que a chuva parece que vai até a semana que vem! Assim, né, irmão? Com as paradas! Está bom! Está ótimo! Está ótimo! Parece que vai até a semana que vem! Nossa senhora da pereira! Manoel, a boneca é muito linda, muito fofa! Olha essa bonequinha! Né, irmão? Muito lindinha a boneca! Forte abraço! Olha pra vocês que estão ligados nesta noite abençoada, por Deus! Né, irmãos? Vamos ali, irmãos? Vamos nesse momento o quê? Tá bom! Bom, você não tem ideia a palavra que saiu! Eu abri a Bíblia pela C! A palavra, na sequência, nós já vamos aqui nos três versículos e depois, na continuação, os mistérios de hoje estão muito profundos, irmãos! Né, irmãos? Está muito profundo demais! Mesmo na correria a gente vai lá anotando, né, irmãos? E de ontem estão anotando! Vamos aí nesse momento eu virar para os bastidores! Depois eu voto! Nos abençoa aqui! Obrigada! Nossa senhora da Pereira! Amém! Nossa senhora da Pereira! A Lúcia Maria! Todos os demais irmãos! Que está ligado e conectado! Se eu não vi alguém, excuse me! Nos perdoe! Nossa senhora joia! Senhor gente! Só que abraço! Vamos aí colocar para os bastidores! Capa lá! Vamos ver, moço! Eu retorno no final! Olha, Fabiano! Hoje o ventilador não está aqui, irmão! Porque estava fresquinho, né? Hoje está fresquinho! Hoje está fresquinho! Está fresquinho, né, Fabiano? A nossa irmã ali, a Elizabeth, chegou! Fato e o Mario ali sentado, né, moço? Estão os dois sentados ali! O Mario foi no médico, né, moço? O médico está esperando! Um ano esperando! Foi o pedido de emergência! O pedido dele com emergência levou um ano para chamar! Só que os médicos falaram que não pode fazer nada por ele! A pessoa é José Carolina! Nossa senhora é José Carolina! Mas ele falou que não pode fazer nada na situação dele! O médico falou que não pode fazer! Um ano esperando com urgência! Ficou por isso mesmo! 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 Nós fomos lá! Mas eu tive que fazer a minha obrigação! Vamos levar ele! Esperamos lá um tempão! Foi aquela correria! Teve chuva! Né, mano? Ficou por chuva forte! A mamãe falou que não pode fazer nada por ele! Como o doutor falou! Falou que não pode fazer nada por ele! É! Chega na mão de Deus! Chega na mão de Deus! Não pode fazer nada! Só Deus! Só Deus na causa! Né, moço? Então, fazer o que? Eu falei! Mas nem um remédio de alguma coisa! Ele falou que não é nada! Não precisa! É! Porque o Mario também já está fazendo tratamento no CAPES II aqui da cidade, né? Psiquiátrico! Mão, nós vamos fazer o que agora? Palavra! A palavra! Olha só! Mão, não escolhi a mensagem! Vocês não tem ideia que saiu aqui! Mãos, eu não sei porque saiu isso! Isaías 60! Isaías 60! Velho Testamento! Não sei porque saiu! Olha! Do 1º ao 3 só! Do 1º ao 3 só! Só está os 3 primeiros versículos! Isaías 60! Versículo 1º até o 3 só! Diz aqui! Levanta-te! Resplandece! Porque já vem a tua luz! E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti! Porque eis que as trevas cobriram a terra! E a escuridão aos povos! Mas sobre ti o Senhor virá surgindo! E a sua glória severá sobre ti! As nações caminharão a tua luz! E os reis ao resplendor que te nasceu! Mensagem maravilhosa, irmãos! Que fala de Jerusalém restituída a sua glória! O que que hoje o Senhor está falando? Levanta-te! Quem sabe você está numa certa situação! Que você não sabe mais o que fazer! Está preso a alguma coisa! Está se sentindo por baixo! Está se sentindo caído! Está se sentindo que nada acontece! Quem sabe alguma área da sua vida não resolve ainda! Quem sabe a aflição! A angústia tem, às vezes, entrado no seu coração! Também você se fecha! Você se curva! Perante uma dor! Uma dificuldade! Uma dor de alguma coisa que não resolveu ainda! Mas hoje o Senhor fala! Levanta-te! Porque o Senhor vai iluminar o seu caminho! E vai dar tudo certo a partir de agora! Louvado seja o nome do Senhor! Os versículos, irmãos! O Senhor não sabe! Ó. agedaimま-lizabe-te! Tem em que 향á! Tem em que caixão! O Senhor! 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 da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio, é forte isso aqui irmãos, meu senhor primeiro Timóteo capítulo 5 versículo 8 mas se alguém não tem cuidado não tem cuidados não tem cuidado dos seus e principalmente os de sua família negou a fé e é pior do que o ímpio, a importância para Deus, a família a importância para Deus a unidade na família uma restauração, uma união familiar, a importância para Deus, a família tem que ser unida, a família porque é algo que vai perseverar pode tudo passar aqui na terra mas lá na eternidade a família vai ficar reunida vai ficar junto e a união começa aqui irmãos, a união começa aqui enquanto vivemos nessa terra, porque depois que partimos daqui como que fica né irmãos a unidade, a união né irmãos vamos aí nesse momento aqui no segundo Salmo 91 7 é irmãos mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido é muito forte irmãos é muito forte Salmo 91 7 mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido vamos fixar afirmar se apegar esse Deus vivo irmão que Deus que nos livra e nos guarda de todo mal pode acontecer o que acontecer mas Deus é por nós e se Deus é por nós quem será contra nós aqui irmãos aqui de Lisboa Portugal minha irmã Elaine né em Lisboa Portugal nos assistindo forte abraço a todos e você de Lisboa lugar muito lindo olha o outro irmão nome muito olha só que saiu João 444 nome lindo João né João 444 porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria irmão olha tá impactando sabe por que irmão olha só vou repetir João 444 porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria a própria família de Jesus não era ligado com ele a própria família alguns ainda ainda duvidava a própria família irmãos não era ali irmãos não era tão ligado com ele tudo bem tinha alguns até que participava com ele alguns irmãos sobrinho que tava junto ali mas tem outros que já parte da família irmãos e muitas vezes os sinais seriam mais fora do que dentro os próprios que eu conhecia os próprios da própria parentela muitas vezes duvidavam irmãos que deve haver unidade que deve haver um conserto uma união uma restauração uma reconstrução eu creio que o senhor tá falando isso uma reconstrução uma oportunidade uma nova chance um com o outro só assim irmãos para agradar o senhor glória a Deus né irmãos que aquele que dá uma chance vamos receber a chance de Deus também né irmãos é perdoando que seremos perdoados é amando que seremos amados diz a palavra de Deus amém nós vamos agora olha os mistérios de hoje desde ontem é irmãos acabando hoje sexta-feira festa essa campanha quarta-feira de milagre para o Brasil exterior nós estamos na sétima e última semana da campanha o senhor é meu pastor e nada me faltará hoje é o dia oito do dois de dois mil e vinte e três né irmãos santa-feira sexta-feira né irmãos é a santa-feira ó vai ser santa-feira da fartura sabia irmãos sexta-feira vai ser santa-feira quer ficar impactado sexta-feira agora é santa-feira da fartura e o senhor vai dar fartura ela vai trazer a fartura vocês vão ver com seus olhos a fartura que vai dar irmão dá a fartura porque é encerramento de uma campanha o senhor é meu pastor nada me faltará da mesa farta e abundante né com chave de olho e muita fartura muita fartura glória a Deus irmãos e já tem o nome da próxima campanha é é irmão é inédita a campanha eu nunca fiz uma campanha e jamais vai fazer uma campanha eu tô pedindo o senhor revela revela mostra uma campanha revela que vai ensinar que vai acontecer uma campanha que o senhor me mostre que seja no dia ali e o senhor hoje mostrou uma campanha inédita que você não tem ideia você não sabe só aguarde aguarde vamos primeiro mistério de hoje ei você não fique com tantas preocupações Deus vai te ajudar amém ei você não fique com tantas preocupações Deus vai te ajudar é você varão e você varão é você mesmo que tá com tantas preocupações eu não sei qual área da sua vida eu não sei qual ponto que tá te mexendo na sua cabeça é preocupação de uma coisa é de outra já não basta você é com um é com outro mas o senhor vai ajudar próximo dois Deus vai te ajudar a sair de certas situações complicadas Deus vai te ajudar a sair de certas situações complicadas algo que tá complicado algo que não resolve algo que tá empacado algo que você quer fazer mas não tem força mais não consegue alguma falsa uma motivação falta uma maneira uma saída você pede pra Deus um socorro por dentro mas o senhor vai te ajudar a sair dessa próximo três três não temas vai dar tudo certo aguarda só um instante não temas vai dar tudo certo aguarda só um instante um pouquinho só só um pouquinho aguarda um pouquinho não tema não tenha medo vai dar tudo certo irmãos vai acontecer algo na sua vida que vai ser surpreendente amém próximo quatro essa brisa que alivia a sua alma é Deus te dando tranquilidade é você mesmo varão você mesmo varou aqui por esses dias você sentiu do nada aquele ar aquela brisa que veio do nada que foi sob uma carícia na sua alma aqui essa brisa que alivia a sua alma é Deus te dando tranquilidade o senhor é falando com você nessa brisa que você sentiu por esses dias essa brisa que você sentiu na sua alma deu aquela tranquilidade o senhor falando te dando tranquilidade que vai dar tudo Já deu tudo certo. Já deu. Próximo? Sim. Portanto, fique em paz. Você vai conseguir chegar lá. Portanto, fique em paz. Você vai conseguir chegar lá. Você vai chegar no seu sonho. Você vai chegar nos seus objetivos. Você vai chegar na sua meta. Você vai chegar naquilo que você necessita e precisa hoje. Está difícil para você. Você não está tendo saída, mas você vai chegar lá. O Senhor vai mover tudo. Os céus e terra para que você possa tomar posse da sua bênção, da sua vitória. Glória a Deus. Próximo? Seis. Sete? Seis. Seis. Não se importe com quem não gosta de você e fala mal pelas suas costas. Aqui, olha. Não se importe com quem não gosta de você e fala mal pelas suas costas. Se alguém não gosta e fala mal pelas costas, além de não gostar, ainda fala mal. Opa! Ainda fala mal. Você vai se importar com isso, irmãos? Não se importe, irmãos. Não se importe. Muitas das vezes, essa pessoa está sendo um objeto, motivada, dando brecha para alguma coisa. Então, essa pessoa necessita de oração, de libertação. Então, não se incomode com isso. Não se incomode. Próximo? Sete. Sete. Siga em frente. Faça tudo o que te faz feliz. Que não venha prejudicar ninguém. Aqui, olha. Siga em frente e faça tudo o que te faz feliz. Mas que não venha prejudicar ninguém. Bom, você está livre, varão e varoa, para fazer tudo aquilo que te faz feliz. Não prejudicando ninguém, você está livre. Nós estamos na graça. Nós estamos no Senhor para ser livre. Nós estamos livres nessa vida. Essa vida é tão curta, irmãos. O que te faz feliz, vai lá, irmãos. Se te faz feliz, a sua alma não está prejudicando ninguém. Não está prejudicando? Então, te faz feliz. Procure isso como uma motivação na sua vida. É tanta coisa. O mundo precisa, irmão, de um conforto. O mundo precisa de amor, de carinho. Né, irmãos? Então, faça aquilo que te faça feliz. Próximo? E hoje é oito. E hoje é oito. Vamos lá ver. O tempo passa rápido demais para só ficar se lamentando. É, irmãos? O tempo passa rápido demais para só ficar se lamentando. Chega, irmãos. Chega de lamentação. Saia do mar da lamentação. O mundo passa rápido. Essa vida é rápida demais, irmãos. Chega de lamentação. Né, irmão? O tempo de a gente quer confiar. Quem lamenta muito porque não está confiando no Senhor. Não está confiando que Deus pode tirar você dessa e possa entregar felicidade para você. A qualquer momento. Está nas mãos de Deus a nossa vitória. Próximo? Nove. Nove. Não se torture com os seus erros do passado. É, irmãos. Olha aqui. Não se torture com os seus erros do passado. Se errou lá atrás, irmãos? Irmão, o cair era do homem, mas vai levantar do Senhor. Se errou com alguma coisa? Irmãos, é tempo de se levantar. O Senhor não está acusando. O Senhor não está apontando. Se você se arrependeu. Se você errou. Eu errei. Estou aqui me redimindo. Estou aqui querendo começar novamente. Sempre há uma oportunidade. O Senhor nunca acusa. O acusador é inimigo. Está sempre acusando lá de trás. Deus não é acusador, mas Ele levanta. Não empurra para baixo. Próximo? Dez. Dez. Jesus já te perdoou e verdadeiramente você está livre. Jesus já te perdoou e verdadeiramente você já está livre. Irmão, se o Senhor nos perdoou, quem é qualquer pessoa para acusar, para apontar, para criticar? Qual é quem é, irmãos? Só se é uma pessoa sem Deus, sem luz, para apontar, para acusar. Se o Senhor perdoou o passado, o Senhor já ficou para trás. O Senhor já virou a página. Bem-aventurado é aquele que está no Senhor. Né, irmãos? Aquele que está no Senhor, nova vida é, irmãos. Né, irmãos? O Senhor não é acusador. O Senhor levanta. Próximo? Onça. Se Jesus já te perdoou, cadê os seus acusadores? Repetindo. Se Jesus já te perdoou, cadê os seus acusadores? Cadê, irmão? Cadê o que te acusa? Cadê o que te aponta? Cadê o que te tira pedra? Cadê o que te critica? Cadê o que se levanta? Cadê ele? Cadê? Onde está? Onde estão os seus acusadores? Nem mesmo o Senhor está te acusando. Fique em paz o seu coração. Próximo? Doze. Que número, irmã? Doze. Doze. O Senhor te colocou no alto retiro porque você o aceitou. O Senhor te colocou no alto retiro porque você o aceitou. Você conheceu o nome. Você o aceitou. Você confia. O Senhor te colocou no alto retiro. Isso é importante. Importante que você está ligado com o Senhor. Você está ligado com Deus. Próximo? Treze. E pedradas que vêm de baixo, não atinja aquele que Deus colocou no alto. E pedradas que vêm de baixo, não atinja aqueles que Deus colocou no alto. Não se preocupe das pedradas que vêm lá de baixo. Porque você está num alto retiro. Porque você conheceu o nome do Senhor. Próximo? Autor. A palavra tem poder e os pensamentos também. A palavra tem poder e os pensamentos também. Então, palavra e pensamento tem poder. Próximo? Isso. Deus cumpre o desejo que está em nossos corações. Deus cumpre o desejo que está em nosso coração. Então, o que está aqui no coração, os desejos sim o cumprem. E isso é certo. Isso é correto. E isso acontece perante o Senhor. Perante o Deus vivo. Glória a Deus. Ele cumpre verdadeiramente. Pode ter certeza disso. Próximo? Descer. Não vamos julgar segundo a aparência. Porque é fácil julgar segundo a aparência. É fácil julgar segundo aquilo que a gente está vendo. É fácil julgar aquilo que está diante dos nossos olhos. Porque aí a pessoa está sendo mais materialista. Tem que ver para crer. Tem que ver para dar ali um veredito. Porque está aquilo que está vendo. Não vamos julgar perante aquilo que está na aparência, irmãos. Por quê? Próximo? Dezessete. A aparência humana não chama a atenção do Senhor. Olha só onde está chegando. A aparência humana não chama a atenção do Senhor. Vamos entrando aqui, irmãos. A aparência humana não chama a atenção do que o Senhor está vendo. A aparência humana. Porque Deus não olha pela aparência. É bíblico. O Senhor não olha e nem julga, nem condena, nem aponta pela aparência. O Senhor não olha por aí. Né, irmão? Nossa, meu Deus adianta, rapaz. O Senhor não olha por aí, irmãos. Não olha pela aparência, viu, irmãos? Próximo? Dezoito. Deus olha para o coração e sabe o que se passa no interior dele. É aí que o Senhor olha. Deus olha no coração, para o coração e sabe o que se passa no interior dele. É ali que o Senhor olha, irmãos. No coração, nos pensamentos. É ali que o Senhor está olhando. Não é para a aparência. O mundo tem que aprender muito, irmãos. Muitos erram para não examinar a Sagrada Escritura. Né, irmãos? Desconhece. Né, irmãos? O poder da palavra. Próximo? Dezenove. Deus conhece os nossos pensamentos mais profundos. Dezenove. Deus conhece os nossos pensamentos mais profundos. Portanto, a gente tem que examinar. Muitos erram para não examinar a Escritura, a Sagrada Escritura. A pessoa leva num versículo, numa palavra e leva aquilo ao pé da letra. A pessoa tem que adentrar, tem que examinar. Muitos erram, irmãos. Então, antes de pensarmos e pedirmos algo, Deus já está sabendo. Antes de pensarmos e pedirmos algo, Deus já está sabendo. Isso é o 20, né, irmãos? Antes de pedirmos, eu pensava, Deus está sabendo. Próximo? É o 20. Já acabei de falar. 21. Né, mas foi tão de repente aqui. 21. Isso é para chegar muito dinheiro corrigido com juros e correção monetária, irmão. O Senhor me mostrou isso na madrugada, irmão. Eu vi o dinheiro. E era muito, muito dinheiro. Eu vi o dinheiro, irmão, de madrugada. Era muito dinheiro, muito, ó. Está para chegar muito dinheiro corrigido com juros e correção monetária. Você mostrou aquele bolo de dinheiro. Bolo. Desde as notas maiores com as notas menores. Mas mais nota maior. Aquele bolo de dinheiro. O Senhor me mostrou na madrugada, irmão. Próximo? 22. Alguém conhecido vai ter alta do hospital. Você me mostrou na madrugada também. Alguém conhecido vai ter alta do hospital. Eu não sei. Eu não conheço ninguém. Mas saiu aqui. Alguém conhecido vai ter alta no hospital. Não sei como, para que maneira. Mas alguém conhecido vai ter alta do hospital. Saiu isso. Está sendo entregue. Próximo? 23. Surpresa para alguém que vai sair para passear em um lugar que tem muita água. Surpresa para alguém que vai sair para passear em um lugar que tem muitas águas. Mãe, você mostrou muita coisa na madrugada. E eu passo do jeito que foi mostrado. Pessoa que vai sair. Lugar que tem muita água. Lugar que tem águas, né? Você me mostrava lá. Em espírito eu caminhava. Eu via as pessoas lá. Música. Tem até música. Surpresas. Próximo? 24. Um reencontro inesperado vai ser surpreendente. Um reencontro inesperado vai ser surpreendente. Um reencontro. Você mostrou isso na madrugada também. Vai ser surpreendente. Um reencontro. Eu não sei no que maneira. Estou passando conforme foi mostrado para mim. Próximo? 25. Novidades bem complexas que envolvem o número 58 e o número 53. Não sei porque o senhor me mostrou isso na madrugada. Envolve. Não sei o que... Ó. Novidades bem complexas. Não dá para entender. Que envolve o número 58 e o número 53. Ó. Presta atentão. 58 e 53. O senhor me mostrou esses números. Não sei o que tem a ver esse número com o quê. Sei lá. Mas está entregue do jeito que você me mostrou. Tem a ver alguma coisa. Então, encaixa. Não sei. 58 e 53. Eu não sei, mas tem direção certa. Próximo? 26. 26. Livramentos nas estradas, só Deus para nos guardar. Aqui, ó. Livramento nas estradas, só Deus para nos guardar. Só Deus mesmo, viu, irmãos? Para nos guardar nas estradas. Está dando livramento nas estradas. Para nós e para a nossa casa. Próximo? 27. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aqui, ó. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela sabe de usar a sabedoria. Ela sabe de usar a estática feminina. Quando fala mulher, pode incluir homem também, né, irmãos? Não é porque para Deus não está acepção de pessoas ser macho ou fêmea. Os homens também podem pegar, usar a sabedoria. Ainda mais no caso, um lar, doce lar. Então, a pessoa tem que ter equilíbrio, né, irmão? Tem que saber equilíbrio, tem que ir se encaixando. A palavra é dura, desperta a ira, a resposta é branda, desvio, furor. Sabe o teu momento certo de fazer, de agir. Enfim, a sabedoria é muito importante. Próximo? 28, né? 28. 28. Aqui. Você pensou o pastor Alexandre Munhoz, faz esse abraço. Ó, 28. E diz também que a mulher tola derruba com as suas próprias mãos. Aqui, ó. E diz também que a mulher tola derruba com as suas próprias mãos. Pessoa que não tem sabedoria, que a pessoa é violenta, a pessoa já quer agir tudo no chicote, a pessoa já quer não ter aquela paciência, a pessoa não... Vamos, é um monte de coisa que é necessário numa pessoa. A pessoa deixa o estresse falar mais alto, né? Muitas das vezes a pessoa, de uma maneira muito energética, é muito... Lembra? Porque cada casa é casa, cada volta tem situação pra tudo, há momentos pra tudo. E a pessoa, muitas vezes, na hora do... Alguma coisa que mexe com ela, já vai lá dar aquela resposta violenta e muitas das vezes acha de uma maneira imprudente no momento errado. Então tem que ter a sabedoria, tem que ter a paciência, tem que ter equilíbrio. Tem mais? Próximo? 29. Tenham paciência. Sejam sábios, saibam o momento de agir e tenham sabedoria. Repetindo? Tenham paciência. Isso aí não só com a mulher, mas com o homem também. Aprenda a ter paciência. Sejam sábios, meu. Sabedoria. Irmão, tem momentos que a palavra não resolve, tem momentos que a pessoa falar, vai derrubar. Então tem momentos que tem que se calar. Tem momentos que tem que calar. Sejam sábios, saibam o momento de agir. Quando falam o momento de agir, isso é o momento de falar e de agir. Né, irmãos? E tenham sabedoria. Sabedoria. Tem mais? 30. A nossa sabedoria vem de Deus para ter um lar de paz, amor e fé. Repetindo? A nossa sabedoria vem de Deus para ter um lar de paz, amor e fé. Sabedoria, equilíbrio, paz, mansidão. Mansidão. Perdão. É o 30, né? É o último. Perdão. Perdoem aos outros, irmãos. Demos sempre uma oportunidade de recomeçar. Ninguém é perfeito. Vamos reiniciar um com o outro, né, irmãos? Família tem que ser reunida. Família tem que ser unida. Glória a Deus. Sempre uma nova chance com o outro. Sempre uma nova chance com o outro. Família, irmão, não adianta. Família é inviolável. Né, irmão? Não tem como rachar no meio. Você para lá ou para cá. Não existe. Só coisa do inimigo. Né, irmão? Porque Deus quer união. Não desunião. O inimigo quer partir no meio. Aí Deus quer unir. A família é uma aliança. Eu vou virar para cá para a gente fazer o pai nosso. Vou virar para cá, né, moço? Pode ficar de um sininho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe com tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Se eu não vi alguém, me desperdone, tá, moço? Que os meus irmãos americanos, né? Mas se alguém falou qualquer coisa, eu não vi, moço, né? Ah, o pastor Alessandro Mãe falou, já deu tudo certo. Amém. Glória a Deus. Só te abraço. Já deu tudo certo. Deus abençoe a todos. Vamos fazer oração agora para os irmãos. Volta sexta-feira. Tá bom, moço? Shalom. Amém. 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 Amém.